Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Malu e esse é o nosso canal Malu Maravilha Artes Manuais. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você três dicas para costurar malha e tecidos como esse, que contenham elastano, sem utilizar overlock e utilizando a máquina doméstica. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra você receber todas as novidades. Deixe seu joinha no vídeo e vem comigo aprender! Aqui no meu ateliê, eu costumo receber muitas peças pra fazer reforma. Pra família, pra vizinhança, pras pessoas que moram aqui no meu bairro. E sempre acontece de vir peças que são de malha, como aqui, por exemplo, ó, são quatro calças pra eu fazer a banhinha, tá vendo, ó? E eu não tenho a máquina overlock, eu não tenho galoneira, eu tenho a reta industrial, mas ela também, dependendo, não, não dá um efeito legal. Então, eu acabei descobrindo alguns truques que podem ajudar, né, quem tem a máquina doméstica fazer uma costura legal que não vai ficar estourando. Olha só o que que acontece quando a gente tenta fazer esse trabalho utilizando a máquina normal, né, linha normal, calcador normal, tudo normal. Vamos ver o que acontece? Vou fazer aqui a grosso modo, só pra gente passar uma costura, porque a gente vai precisar desmanchar depois pra fazer o correto. Vamos lá. Quando eu costuro dessa maneira, olha só o que que acontece. A costura não acompanha a elasticidade do tecido, olha só. Então, se eu forçar aqui, ó, olha lá o que que acontece, ó. Olha só. Tá vendo? E à medida que você for usando e lavando, olha só, vai arrebentando, tá vendo? Então, da maneira normal, não tem como a gente costurar a malha. E eu acredito que esse seja um problema que você enfrenta aí também, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai desmanchar essa costura. Pronto, desmanchei tudo. E agora, vamos para os segredinhos. A primeira dica é que linha eu devo utilizar. Eu utilizo a linha 100% poliéster, que é essa linha comum que a gente usa pra costurar, tá? Não precisa utilizar linha de overlock, linha de elanca, nada disso. Utilizando ela com as técnicas que eu vou te ensinar, vai ficar perfeito, ok? Então, linha 100% poliéster. Você pode utilizar o calcador comum, tá? Que é esse calcador aqui, ou você pode utilizar esse calcador aqui, que é maravilhoso. Ele é um calcador específico para peças de malha. Olha só, ele tem uma alavanquinha aqui, uma molinha, olha, que ajuda a correr o tecido. E aqui embaixo, ele tem uma borrachinha que puxa o tecido com mais precisão. Então, eu gosto de utilizar esse calcador. Eu já ensinei a utilizar ele em outro vídeo, mas eu vou te mostrar como eu faço aqui também, tá? Pra colocar o calcador, é muito simples, olha só. Essa alavanquinha, você coloca por trás do regulador da agulha aqui, ó, tá? Assim. Ó, fica por trás aqui, tá? E aí, quando você abaixa e levanta a agulha, olha só, ele vai se movimentando, ó. Ele levanta e sobe um pouquinho, certo? Então, ele é excelente pra costurar malha. Depois que eu descobri esse calcador, eu não utilizo mais calcador comum pra costurar malha e dar super certo. A terceira dica é sobre a agulha. Nós vamos substituir a agulha comum, mesmo que ela seja específica pra malha, às vezes dá problema também. Então, a gente vai utilizar a agulha dupla. O segredo tá todo aqui, ó. Essa agulha aqui que a gente vai utilizar, ó. Tá? A agulha dupla, ela tem duas agulhas numa só haste, tá vendo? Então, a gente vai utilizar essa agulha e você vai ver que legal que vai ficar a nossa costura e como que vai ficar reforçada e melhora um acabamento super legal, tá? Pra gente usar a agulha dupla, nós vamos utilizar dois novelos de linha. Aqui, ó, eu tenho as duas linhas, tá? A linha na haste normal, a outra eu coloquei aqui numa xícara, tá? Então, eu vou vir com a primeira linha, tá? Vou passar aqui e vou colocar a normal aqui na minha máquina, tá? E vou enfiar em uma das agulhas. Depois, eu venho com a outra linha pelo mesmo caminho e aí eu coloco na outra agulha, tá? Aí, eu tenho aqui, ó, duas agulhas, duas linhas, tá? Na bobina, a gente vai utilizar a mesma linha 100% poliéster, tá? Tanto em cima quanto embaixo, a mesma linha. E aí, eu vou puxar, vou laçar, né? A linha ali, ó. Lacei. Ó. Passei direitinho. E agora, eu já posso costurar. O ponto, eu vou utilizar esse menorzinho aqui. E aqui em cima, eu vou reduzir a tensão da linha, ok? Então, tava no quatro, eu passei para o três, ok? E agora, a gente já pode costurar. Nós vamos costurar novamente e você vai ver qual a diferença entre o antes e o depois. Detalhe, a gente vai costurar pelo lado direito, tá? Então, eu vou dobrar aqui, bonitinho. Pra me começar aqui a costura. E aí, eu vou colocar o lado direito, tá? Pra cima. Dobro direitinho aqui, ó. Se você quiser receber mais dicas como essa, é só deixar nos comentários dicas de costura criativa. E se você quiser conhecer todos os meus segredos e truques, é só se inscrever no meu curso Oficina da Costura Criativa. O link está na descrição desse vídeo. Olha só, do lado de cá, ficam duas costuras, tá vendo? E do lado de dentro, olha, um zigue-zague disfarçadinho, bonitinho. Agora, olha o detalhe, ó. Olha o tanto que eu vou esticar essa peça, ó, ó. E a costura não vai se soltar. Olha só que legal. Usando essas dicas, você vai conseguir costurar a malha normalmente, sem ter problema. Essas dicas são maravilhosas. Eu tenho certeza que agora você não vai mais deixar de aceitar aí peças, né? Pra reforma, porque você não tem uma máquina overlock em casa. Ok? E aí, você gostou? Eu espero que sim. Espero que essas dicas sejam úteis pra você aí no seu dia a dia, no seu ateliê. Se você gostou, não esquece de dar o seu like no vídeo e compartilhar aí nas suas redes sociais. Você pode também me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu estou em todas as partes e você pode acompanhar todo o meu trabalho, tá bom? Não mais, fique com Deus. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.